Você sabe como vai estar o blockchain em 2030? Quer descobrir com a gente por que você já deveria estar pensando nisso? Se você, como nós, ama tecnologia e programação e gosta de dar aquela espiadinha no futuro, seja bem-vindo ao Código Fonte TV, o espaço desses dois programadores malucos. Essa é a nossa minissérie The Code CDF 2030. Se inscreva aqui no canal, com direito ao sininho ativado, e bora explorar nosso mundo em 2030 e como ele será para nós, programadores. Você provavelmente começou a falar em blockchain em relação a criptomoedas, e muita gente acha até hoje que isso é a mesma coisa. Criptomoeda foi aquilo, né? De repente parecia que era a moeda do futuro, muita gente entrou no bote ao mesmo tempo e o barco acabou afundando. Teve gente que perdeu dinheiro com isso, seu navegador começou a consumir sua CPU minerando moeda, o valor despencou. Hoje aquele mesmo pessoal que falava que Bitcoin era o futuro, hoje não quer nem ouvir falar do assunto. Calma, né, gente? Nenhuma coisa, nem outra. O fato é que as criptomoedas não são aquilo que muita gente pensava e ainda está pensando agora. O assunto aqui é blockchain, e blockchain não é esse negócio de criptomoeda. A gente já fez um vídeo falando sobre blockchain aqui no canal, então vamos dar só uma resumida. Blockchain nada mais é que uma ferramenta, uma tecnologia de distribuição de informações em rede, onde não há um controle central, e os dados são encadeados em blocos sem ter nenhum administrador único. Esse sistema foi inventado para dar suporte ao Bitcoin, mas superou e muito a sua própria origem. Se nos dias de hoje ele ainda é associado fortemente com as criptomoedas, essa percepção do público vai mudar muito na próxima década. A grande verdade é que blockchain tem força e utilidade para se infiltrar em diversos aspectos da tecnologia, além das operações financeiras, a ponto de se tornar lugar comum. O usuário em 2030 provavelmente nem vai ficar sabendo, mas sua vida vai ser regida por alguma rede blockchain. Para quem vem acompanhando nossa série desde o começo, você já sabe que até 2030 vai aumentar muito a produção de dados em nossa sociedade. Isso vai exigir três coisas. Uma capacidade maior de armazenamento, uma capacidade maior de transmissão e uma capacidade muito maior para processamento. Tudo isso a gente já viu por aqui. E o blockchain é a quarta camada desse ecossistema. Ele é o método de produção e distribuição desses dados. Nesse momento já há estudos para utilizar a tecnologia em base de dados públicos, como títulos de propriedade ou outros registros de cartório. A Nasdaq já está avaliando a implementação de blockchain para armazenar dados de transações com segurança de empresas privadas. A expectativa é que nos próximos anos algum governo passe a adotar a tecnologia para a coleta de impostos. Achou pouco? Um relatório do Fórum Econômico Mundial de 2018 já apontou nada menos que oito formas de como o blockchain pode ajudar até mesmo a preservar o meio ambiente. Uma das iniciativas citadas é a plataforma de gerenciamento de crédito de carbono, sendo implementada na China em parceria com a IBM. É o incentivo que faltava para ficar de olho nas emissões de carbono, com mais transparência, credibilidade e possibilidade de auditoria, já que todos os registros permanecem na cadeia de blocos de dados. Quem é outro exemplo? A maior parte da produção mundial de atum vem do Oceano Pacífico. Se você curte um atumzinho, e quem é que não curte o atumzinho? Você precisa saber que a cadeia de produção está sendo ameaçada nesse exato momento. Sabe por quê? Pesca ilegal fora dos períodos permitidos. Se o peixe não tem sossego para se reproduzir, vai faltar peixe. Como fiscalizar isso? Com o blockchain. Com a tecnologia é possível gravar os dados de cada etapa da cadeia, desde o momento que o peixinho sai da água até a sua lata chegar na geladeira. É uma quantidade absurda de dados? Sim. Mas todas as tecnologias disponíveis tornam isso possível, e o blockchain permite esse registro contínuo e confiável. Então, se todo o atum for rastreável, vai ficar muito difícil para o pescador ilegal colocar seu produto no mercado. Agora, pense nisso sendo ampliado para todos os produtos. Mais uma vez, estamos falando da tecnologia a serviço da produção de alimentos. O blockchain também pode ser utilizado para agilizar a prevenção de desastres e o gerenciamento de recursos humanitários para uma resposta rápida em casos de crises, como tufões, terremotos, grandes incêndios florestais e outros. O blockchain pode e vai ser usado também para salvar vidas. Então, esquece aquele javascript maroto rodando no seu navegador para faturar uns centavos. Por trás disso, existe uma arquitetura de distribuição de dados que pode influenciar nossa forma de se relacionar com o mundo. Por conta de todas essas aplicações, muitos dizem que o impacto do blockchain na década de 20 será equivalente ao impacto que a internet teve nos anos 90 e o impacto que os smartphones tiveram no começo dos anos 2000. A opinião desses especialistas é que o blockchain atinge a seu ápice ainda em 2023. Nem precisa esperar por 2030. Daqui a pouco, nós teremos essa forma de distribuição de dados sendo empregada em larga escala em governos, instituições financeiras, empresas de tecnologia e em toda parte. Será provavelmente invisível, mas vai mudar a nossa sociedade na próxima década. E aí, curtiu esse vídeo? Então, deixa o seu like e corre aqui para a nossa playlist que está pegando fogo. The Code CDF 2030 tem muito vídeo aqui para a gente fazer e muito vídeo para vocês já assistirem. Então, a gente se vê na próxima semana com um novo episódio da nossa minissérie. Tchau.